Olá pessoal, hoje nós iremos conectar o ESP32 numa rede Wi-Fi, na nossa rede local doméstica, no modo Station. Quando nós temos aí o nosso roteador doméstico, conectando aí o nosso computador, celular, laptop ao nosso roteador, o roteador atua como um ponto de acesso e os dispositivos se conectam a ele como se fossem clientes, clientes. Então nós temos aqui o nosso ESP32, eu apaguei todos os arquivos menos o boot, vamos visualizar aqui os arquivos que estão nele, está vendo? O boot está intacto, mas eu não tenho mais nenhum arquivo aqui, então não tenho mais nada gravado, não tenho um arquivo main gravado, estou com o ESP32 só com o arquivo de boot. O que nós iremos fazer então? Vamos conectá-lo via Shell e depois vamos fazer a conexão automática do ESP32. Vamos colocar aqui um código, vamos usar umas funções e vamos fazer com que ele se conecte automaticamente à nossa rede local. Então nós temos aqui alguns detalhes, quando nós temos um IP, por exemplo, um roteador com IP 192.68.0.15, que também é chamado de IP Gateway, esse IP aí geralmente está impresso aí debaixo do seu roteador ou na parte de trás. Então os clientes receberão um IP no intervalo 192.168.0.xx, um número variando em centenas. O último octeto será alterado apenas na ordem de chegada, então significa aí que o nosso IP não é estático, é dinâmico, ele está pelo método DHCP, então ele vai mudar na próxima ligação. Para torná-lo estático, você deve digitar o IP do Gateway no navegador e aí definir a configuração do roteador, ok? Você poderá pegar o endereço MAC do cliente e configurá-lo como estático. Bom, vamos lá. Então nessa aula nós vamos ver o SIP32, age como cliente e estação, conectando automaticamente a um ponto de acesso com o nosso roteador, aí via Wi-Fi, nosso roteador doméstico. Vamos usar aqui o Shell do Tony IDE. Primeira coisa, nós vamos aqui importar a nossa biblioteca Network, o método Network. Então podemos vir aqui no Shell e já colocarmos import.network, ok? Depois, em seguida vamos então criar um objeto que representa a interface. Então vou criar um objeto aqui de interface de rede, vamos dar um nome, é uma variável, vocês podem dar o nome que vocês quiserem. Vamos colocar aqui Station, então Station igual a network.wlan.network.stadstation.if, opa, if maiúsculo, if, fecha aqui, tá? Onde é que nós temos esses dados? Lá no guia de referência rápido do SIP32, tá? Para nossas conexões aí envolvendo redes, né, Network está aqui, ó. Temos aqui o método aqui, Network, a biblioteca Network. E temos aqui as instruções. Então nós temos aqui a variável que nós criamos, no caso lá, Station igual a network.wlan.network.sta.if, vou criar uma interface do tipo Station, estação, cliente. Vou ativar aqui com esta instrução, aí vou colocar aqui Station.active.true. Aí vou escanear para acessar, para encontrar os pontos de acesso, quais são as redes disponíveis, tá ok? Bom, vamos voltar lá ao que nós estávamos fazendo. Próximo passo, então, nós criamos aqui um objeto, vamos tornar essa interface ativa. Então vamos lá, Station, opa, vou colocar minúsculo, Station.active.true, certo? Olha, já está ativo, vejam só a nossa rede aqui, ó, ó, em Station está ativo. Mas nós não estamos conectados, ok? Vamos agora checar quais redes nós temos aí, aqui ao redor da minha residência. Então Station Scan, dou um Enter. Vejam, eu tenho a minha rede aqui, Vivo Fibra, eu tenho outras redes aqui da Vivo, Mezanino, Net, ok? Outra Vivo Fibra e assim por diante. Então eu estou escaneando, estou verificando as redes que estão disponíveis, né? Os pontos de acesso, né? O Access Point. Então aqui, vamos partir para outra. Então vamos verificar a conexão usando o método isConnected. Está conectado, né? Vamos colocar aqui Station.isConnected. Dá um Enter, False. Por que falso? Porque eu não entrei em nenhuma rede ainda, tá? Do tipo Station. Eu configurei para estar em Station. Eu tenho aqui, ativei o módulo Station, mas eu não tenho nada conectado. Então vamos colocar aqui, então, Station.isConnected. Aí nós vamos colocar aqui o nosso SSD e a nossa senha. Então meu SSD aqui é Vivo Fibra 4358. Ctrl-C. Ctrl-V. Está ok? E agora, opa, faltou a vírgula aqui, né? Para a gente colocar a senha. Agora você coloca aqui, ó, sua senha. Eu vou colocar a minha senha daqui a pouco aqui, para poder rodar isso, para a gente conectar aí o nosso ESP32 à rede, via aqui Shell, da nossa IDE Tony. Uma vez colocado o SSD e a sua senha, vamos dar um Enter. E vamos novamente dar o comando Station.isConnected. Agora ele vai ter que dar um True, um verdadeiro. Vamos dar um Enter. Vejam, ele já identificou. Então, estamos aí conectando, tá? Já está conectado e vamos ver a configuração dessa conexão. Então vamos colocar Station.if.config. E vamos dar um Enter. Vejam só. Nós temos aqui a conexão. Aqui temos os detalhes da conexão do nosso ESP32. Veja aqui, eu tenho aqui o endereço do IP do ESP32. Esse aqui é o endereço de IP, tá? Do IP dinâmico, que ele obteve aqui do nosso roteador. Tá ok? Nós temos também a máscara de subrede. Aqui a máscara de subrede. Nós temos o IP do Gateway. Tá aqui o IP do Gateway. Tá do nosso roteador. E nós temos ainda o servidor DNS. Tá ok? Bom, então nós estamos agora conectados, mas não de forma automática. PIPA fazer isso automaticamente. Fazer com que o ESP32 se conecte automaticamente à rede Wi-Fi. Bom, vamos lá. Então vamos primeiro aqui verificar o boot. Então vocês já abriram aqui, né? Eu sempre visualizo aqui. Arquivos, fecho. Aqui eu clico, seleciono. Eu posso ver aqui os arquivos que estão gravados lá no ESP32. Então tem aqui o nosso boot. Eu posso pôr aqui uma informação, colocar um print. Na hora que ele fizer o boot, vamos colocar aqui finalizado o boot. Então na hora que ele terminar de realizar o boot, ele vai escrever finalizado o boot. Aí o que nós vamos fazer? Vamos fazer um novo. Deixa eu fechar esse aqui. Nesse novo aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um arquivo main. E vamos fazer com que o main chame uma função. Então vamos dar um nome à função. E vamos então preparar o main. Primeira coisa, eu vou colocar aqui um print. Para informar que vamos aí estar rodando o programa principal. Então print. Rodando o programa principal. Então vamos informar isso, certo? E aí nós precisamos fazer. Importar. Importe a nossa função. Então eu vou dar um nome a uma função. Depois nós vamos criar esta função. Então vamos colocar aqui conecta Wi-Fi. Essa vai ser o nome da nossa função. Depois iremos dar a instrução de conectar. Então conecta Wi-Fi ponto connect. Essa é a nossa função principal. Vamos salvar. Então arquivo. Save as. Já direto no nosso SP32 MicroPyte Device. Vamos dar o nome de main.py. E vamos dar um OK. Pronto. Já temos aqui o nosso arquivo principal. Aqui ó. Está gravado no device. No nosso SP32. Agora vamos criar um novo arquivo. Vamos criar o arquivo aqui. Conecta Wi-Fi. Criar a função connect. Pois aqui o nosso arquivo principal vai chamar este arquivo a esta função. E iremos executar automaticamente o SP32 quando ele for ligado. Então quando ligarmos o SP32 automaticamente ele irá se conectar ao nosso access point, ao nosso roteador no modo Station. Vamos lá. Então um arquivo novo. New. Vamos iniciar aqui definindo então a nossa função. DevConnect. DevConnect. Enter. Vamos importar a nossa biblioteca aí de rede, network. Certo? Vamos dar um Enter. Nosso SSID. Você coloca o seu. No meu caso aqui é o vivo fibra, traço 4358. Coloquemos aqui o nosso password, a nossa senha. Vamos colocar a senha. Colocar o nosso objeto, uma variável, né? Eu já tinha falado que ia chamar, que chamamos de Station. Quando trabalhamos aí no Shell. Então Station Network, ponto WLAN, e aí, Network, ponto STAD Station, e F, Enter. Vamos dar um espaço aqui, vamos colocar um, vamos colocar uma instrução if, if Station.isConnected, então se estiver conectado, né? Então se for true, no modo Station.isCon.isCon.isCon.isCon.isCon.isCon.isCon.isCon.isCon.isCon.isCon.isCon.isCon.isCon.isCon.isCon.isCon.isCon.isCon.isCon.isCon.isCon.isCon.isCon.isCon.isCon.isCon.isCon.isCon.isCon.isCon.isCon.isCon.isCon.isCon.isCon.isCon.isCon.isCon.isCon.isCon.isCon.isCon.isCon.isCon.isCon.isCon.isCon.isCon.isCon.isCon.isCon.isCon.isCon.isCon.isCon.isCon.isCon.isCon.isCon.isCon.isCon.isCon.isCon.isCon.isCon.isCon.isCon.isCon.isCon.isCon vamos dar aqui um espaço né, e vamos aqui ativar o modo station, station.active true, depois vamos conectar, station.connect, nosso ssd, a nossa senha né, o password, vamos dar aqui, vamos dar um comando while, uma instrução while, enquanto station não estiver conectado, vamos colocar is connected, connected, igual a false, não vamos fazer nada, pass, não se faz nada, enquanto a estação estiver conectada, não vamos fazer nada. Se ela estiver conectada, vamos colocar aqui uma mensagem, vamos colocar aqui um print, então vamos colocar print, que mensagem, vamos colocar conexão bem sucedida. Então, se a minha estação estiver conectada né, se for falso, não estiver conectado, não se faz nada, se não for falso, se a verdadeira estiver conectada né, nós iremos então escrever conexão bem sucedida. E vamos dar um outro print, para que ele escreva aí os endereços do nosso ip dinâmico né, que o sp32 está obtendo do roteador, o endereço de máscara, o ip do gateway e o dns. Então vamos lá, então vamos dar um print, station.ifconfig, ele vai escrever a configuração. Ok? Bom, já está feito aqui, iremos então agora salvar, gravando lá no nosso device, no asp32, como o nosso conecta wi-fi.py. Ok? Já temos aqui então o boot, temos aqui o main e temos aqui o nosso arquivo aqui com a nossa função para conectar automaticamente. então ele vai rodar o boot, do boot ele vai executar o main, o main vai chamar aqui esse arquivo aqui que tem a função para fazer a conexão automática do sp32 ao nosso access point, ao nosso roteador. Ok? Isto no modo station, certo? Aqui o modo station. Bom, vamos lá, agora vamos selecionar aqui o main, vamos clicar aqui na seta verde ou f5 e vamos rodar o programa a partir do nosso sp32. Então nós vamos clicar aqui, vejam, rodando o programa principal, conectado, precisamos dar o enable aqui, pressionar o botão de enable por uma vez aqui no nosso sp32 para executar o programa gravado. Vejam que ele já iniciou a conexão, nós temos então conectado aqui com a rede Vivo Fibra, canal 11. Nós temos aqui também, vamos dar uma olhada aqui ó, conexão bem sucedida, vamos voltar aqui ó. Vamos ver aqui ó, ele iniciou o boot, no final aqui ó, mandamos escrever finalizado o boot, está aqui, finalizado. Rodando o programa principal e aí ele começa a rodar o programa principal que chama o nosso arquivo e conecta Wi-Fi que tem aqui a nossa função connect. Então aí ele inicia a conexão, rede conectada, network conectado. Temos então aqui a conexão bem sucedida, vejam, temos aqui o endereço, aqui o IP dinâmico do nosso sp32, que ele desconectou ao access point, né, o access point aí do roteador, então ele recebe aqui um IP dinâmico. Depois tem aqui a máscara de subrede, temos aqui também o nosso IP gateway e temos aqui o nosso DNS, ok? Bom pessoal, agora nós temos ele funcionando automaticamente. Vou sair do Tony, vou fechar o Tony, vou desconectar aqui o nosso sp32 e vou colocar novamente para vocês verem como ele se conecta automaticamente a nossa rede local. Vou fechar o Tony, tirei o sp32, vou colocar novamente o sp32 e abrir o Tony, a IDE e vamos ver que ela vai ver já a conexão automática do sp32. Vejam, está vendo, automaticamente está conectado, executou todo o programa. Está ok pessoal? Bom, é isso que eu tinha por hoje, sp32 no modo Station, conectado a nossa rede Wi-Fi com nosso roteador doméstico aqui de casa. Até o próximo vídeo pessoal, até mais!